Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que dói um pouco no meu coração de fazer, mas é um vídeo muito importante, vocês vão entender. A proposta do vídeo de hoje é dar uma motivação, dar uma força para você, porque igual o título fala, esse vídeo é para quem, até agora, não conseguiu alcançar o seu objetivo de passar numa universidade, seja pelo SISU, seja pelo Prouni. O objetivo desse vídeo é te dar força, ou para recomeçar a sua jornada, e também dar uma alternativa para você começar a sua graduação em 2019, porque ainda dá tempo. O objetivo desse vídeo é trazer não só uma motivação, mas também uma esperança, e eu espero do fundo do meu coração que vocês gostem. Até porque ainda existem muitas universidades boas para serem cursadas, ainda existe muita alternativa, ainda dá tempo, igual eu falei. Não percam a esperança, vocês vão entender isso mais para o final do vídeo. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é sobre nota. Nota é um negócio que é um número frio, um número que, às vezes, é muito maligno, porque ele não mede genuinamente todo o esforço que a gente teve, ele não mede todas as noites sem dormir que a gente passou, ele não mede todas as coisas que a gente abriu mão, né? Então, assim, uma coisa muito importante, eu sei que eu falo todo ano, que pode até parecer chato, mas a nota não define quem você é, né? A nota não é um número real que demonstra o seu verdadeiro valor. Então, assim, eu sei que ela é usada como mesura para muita gente, ela é usada como balança para muita gente, mas, na verdade, não é assim. Ela não mede o seu real esforço, muitas vezes ela não é justa mesmo, acontece. Além disso, gente, falhar humano, sabe? É muito errado a gente cobrar da gente ter sucesso nas primeiras tentativas, sabe? Ter sucesso sem... não ter nenhum fracasso na vida. É muito errado da gente ficar cobrando aí 100% de aprovação, 100% de estar tudo bem. É muito errado a gente exigir isso tudo de nós mesmos. Quando nós somos humanos, errar faz parte da vida, é importante para o aprendizado, é importante para a gente começar a aceitar, assim, a vida como ela é, começar a nos conhecer, começar a ver os nossos limites. Então, assim, não se culpe por não ter conseguido de primeira, ou por ter errado uma questão ou outra, mesmo que tenha sido por bobagem, mesmo que tenha sido por cansaço, não se culpe por isso, porque é humano, é normal e todo mundo errou várias coisas, que hoje eu estou pensando, meu Deus, como que eu errei isso? Mas acontece, inclusive, falando sobre isso, sobre o peso que o erro traz para a gente, um peso que muitas vezes está equivocado, grande parte do sofrimento que muita gente tem quando não consegue atingir a expectativa, quando não consegue aprovação, vem justamente de expectativas que nem são nossas, sabe? Que vêm principalmente da família, de professores, de colegas, de amigos... Porque, assim, é muito importante que você diferencie o que é uma cobrança sua, o que é uma expectativa sua e o que vem dos outros, sabe? Qual é a carga que os outros colocaram em você, qual é a pressão que os outros colocaram em você. Porque você não tem que se culpar pelo que é do outro, você não é responsável por trazer felicidade para o outro, você é responsável só pela sua própria felicidade, pela sua própria satisfação, por realmente realizar os seus próprios sonhos, e não os sonhos de outras pessoas. Então, quando você reconhece que eu estou triste por uma expectativa que é minha, isso está certo, você realmente tem que sofrer pelos seus objetivos, que às vezes você não consegue, mas está errado a gente sofrer pelas expectativas e pelos sonhos dos outros, que os outros colocaram nas nossas costas, porque isso é injusto com a gente, né? Não está certo, não é uma expectativa nossa, não é a vida deles, é a nossa vida. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo quando eu começo a tratar sobre isso, sobre expectativas que os outros colocam na gente, é que é muito importante para a vida mesmo, não só para o vestibular, não só para os estudos, que a gente saiba diferenciar problemas de situações. Por quê, né, gente? Porque o problema é uma questão momentânea, que é alterável, que dá para você fazer alguma coisa, que dá para você mudar. Tem alguma solução, tem como ser contornado. Agora, uma situação é justamente uma questão estática, que vai permanecer para sempre que você não tem como mudar. Então, o foco que a gente tem que ter é resolver os problemas e aprender a lidar com as situações. Por exemplo, você não ter passado esse ano é um problema que você pode resolver, que você pode traçar uma estratégia, que você pode tentar de outra forma, você pode fazer um plano B, é um problema que é alterável, né? Você, por exemplo, não ter passado, é algo que dá para mudar. Mas agora, por exemplo, eu quero um curso que é mais concorrido, isso não é um problema, isso é uma situação, porque isso não vai mudar, o curso não vai deixar de ser concorrido. Você não tem que alterar essa situação, você tem que aprender a lidar com ela. Você tem que aprender a lidar, às vezes, com um pouco mais de pressão, você vai ter que aprender a lidar, às vezes, com um pouco mais de cobrança, com um pouco mais de estudo que você vai ter que ter. Então, é muito diferente um problema de uma situação. A gente tem que aprender a lidar, porque, muitas vezes, a gente se sobrecarrega tentando resolver coisas que não são alteráveis. Quando, na verdade, a gente tem que parar de ter medo dos problemas, fazer estratégias para mudar esses problemas. E quando é algo que não é mudável, a gente simplesmente aprende a lidar com isso. A gente aceita que dói menos. E é muito importante que a gente reconheça. Não gaste energia com coisas que são fora do seu controle. Outra dica que eu tenho para vocês, né? Outra coisa que, para mim, é muito importante, é você rever os seus planos, né? Nesse momento aí da sua vida, é muito importante que você reveja os seus planos de vida mesmo. Mas, assim, não estou falando vida, tipo, ah, um dia eu quero fazer isso, fazer aquilo. Não, é o que você quer para a sua vida nos próximos cinco anos. São planos de vida, mas são planos de curto prazo, sabe? Porque, assim, quando você tem um plano só, né? Quando você tem só um grande sonho, é muito mais fácil você se frustrar. Porque, assim, querendo ou não, nada está totalmente no nosso controle, né? O destino das coisas não está totalmente na nossa mão. Então, se você tem mais de um plano de vida, se você tem mais de uma expectativa, se você não está focando todas as suas expectativas em uma única opção, você consegue muito mais facilmente lidar com frustração, você consegue encontrar vários caminhos para a sua felicidade. Então, assim, eu não estou falando para você desistir das coisas que você quer, mas para você ver outras alternativas, outras formas de você chegar lá. Às vezes, não é só aquela universidade ou aquele curso que vão te fazer feliz, mas faça outros planos, sabe? Nem que seja o mesmo curso, mas em outras universidades, ou que sejam cursos semelhantes que você também goste. Faça outros planos para que você tenha outros objetivos. E não só mire em um objetivo, que às vezes pode ser até muito distante, e se frustre quando você não consiga, porque isso não está totalmente no nosso controle, né? Querendo ou não, existem vários fatores aí que ajudam ou que atrapalham a realização aí dos nossos objetivos. Que a gente entre na faculdade ou que a gente consiga passar de primeira. Existem várias variáveis, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha mais de um plano, justamente para a gente aprender a lidar bem com a frustração, porque ela vai acontecer. Pode até ser que você tenha passado aí na faculdade que você queria, no curso que você queria, mas uma hora ou outra, alguma coisa na sua vida vai te trazer frustração. E é importante você saber lidar com isso. Outra coisa também que eu queria falar para quem vai retomar os estudos, né? Gente, muita força para vocês, porque eu sei que é muito difícil, né, você voltar a ir a estudar, voltar a pegar os mesmos livros, mas uma coisa que é muito importante para você ter em mente é que você não está voltando atrás. Você simplesmente está continuando de onde você parou. Porque uma coisa que é muito triste, né, que deixa as pessoas muito entristecidas quando elas têm que estudar mais um ano para o vestibular, é ficar pensando, ah, não, eu vou voltar atrás, eu vou ter que fazer tudo de novo, vou ter que fazer a mesma coisa. Quando na verdade, não. Porque o conhecimento que você já tem, ninguém vai tirar de você. Ele vai continuar em você. Agora, você simplesmente vai continuar de onde você parou, você vai adquirir ainda mais conhecimento do que você já tem, você vai avançar ainda mais aí nessa fila da aprovação. Porque, por exemplo, quando eu decidi, ah, eu quero fazer faculdade de história, eu entrei numa fila, onde várias pessoas estavam querendo fazer aquele curso. Imagina o tanto que, depois desse ano de estudo, o tanto que você já avançou nessa fila. Então, não fique pensando, né, que você está voltando atrás, que você está retrocedendo, não valeu a pena que você jogou um ano fora, quando na verdade, não. Você simplesmente está acumulando conhecimento, você está acumulando vivência, aprendizagem, você está amadurecendo mesmo, né, se preparando para chegar no seu melhor dentro da universidade. Então, se você quer retomar os seus estudos, né, se você quer tentar, mais uma vez, muita força para você, tente não se sabotar, né, com esses pensamentos, tente não se culpar pelas expectativas dos outros, sofra realmente só pelo que te diz respeito, sabe? Sofra só pelas suas expectativas, pelos seus desejos, pelos seus sonhos, e não pelo peso que os outros colocam na nossa vida, muitas vezes. Mas, igual eu falei no início do vídeo, o meu objetivo aqui é trazer uma mensagem positiva, porque ainda dá tempo, gente... Eu falei que no início do ano, naquele vídeo, sobre como usar a sua nota do Enem, né, que eu listei várias formas de usar a nota do Enem para entrar na universidade, eu falei que o meu objetivo é ver vocês no curso superior, né, começando aí a faculdade, a universidade em 2019, e eu ainda creio que isso pode acontecer, porque hoje esse vídeo está sendo patrocinado por uma empresa que eu acredito muito, por uma empresa incrível, que é o Quero Bolsa, que é um portal de informação que vai te ajudar não só a conseguir bolsas, né, em universidades particulares, né, em ótimas faculdades particulares, mas também a conseguir escolher bem onde que você pode cursar, né? Por quê, gente? O portal do Quero Bolsa, ele não só fornece informações sobre universidades, sobre os cursos, as grades, pra você realmente fazer uma escolha boa pra sua vida, pra você realmente ter noção de tudo, né, porque muitas vezes você entra num curso, mas não tem noção de qual grade que está sendo oferecida lá, de como que são os estágios, de como que realmente é o percurso universitário. Então, lá tem todas as informações pra você fazer uma boa escolha, mas lá também é um portal de bolsas, é um portal onde você consegue realmente receber uma bolsa de estudo que você não precisa pagar depois, isso é muito importante. E, gente, o site é muito fácil de usar, você só precisa escrever qual curso você quer fazer, em qual município você quer estudar, né, em qual cidade. Se você tiver feito ENEM, você ainda coloca a nota que você tirou e quanto que você está disposto a pagar, né, quanto que cabe no seu bolso pagar de mensalidade. E eles já vão encontrar uma universidade que vai te aceitar, que vai te conseguir uma bolsa de estudos, e lá eles fornecem bolsas de até 75%, que inclusive é mais do que o ProUni. Então, é uma alternativa muito boa pra quem não conseguiu ainda uma vaga na universidade pelos programas do governo, né, principalmente pelo Sisu e pelo ProUni, porque são universidades ótimas, maravilhosas. Assim, eu estudo numa universidade federal, mas na primeira vez que eu entrei numa universidade particular, eu fiquei muito chocada com a estrutura, com o currículo dos professores, com os laboratórios. Realmente, é uma graduação de tanta qualidade. Quanto as universidades federais, eu não acho que você deva desistir do seu sonho, só porque dessa vez, daquela forma que você imaginou, não rolou. Eu acho que você tem que continuar tentando sim. E, é claro, né, o portal vale muito a pena entrar pra pelo menos dar uma olhada, pra pelo menos ir tentar, né, ver o que pode dar, o que pode acontecer, ver as suas alternativas, porque são muitas. São muitas faculdades no Brasil inteiro, oferecendo todos os cursos. Então, assim, gente, vocês têm muita chance ainda de entrar numa universidade ainda em 2019. Então, gente, eu sei que esse vídeo é pra quem não passou, mas talvez você passe depois desse vídeo. Então, era essa a mensagem que eu tinha pra trazer. Eu sei que, pra muita gente, é apertado pagar mensalidade, né, e justamente por isso, no site, você coloca até quanto que você consegue pagar, pra eles conseguirem uma bolsa realmente que vai caber, né, no seu orçamento, que vai caber aí no seu bolso mesmo. E ele também tem informações sobre cursos, sobre universidades, pra você se informar mesmo, caso você tenha passado, caso você queira escolher uma melhor opção pra você. É um portal muito completo, onde você consegue todas as informações que você precisa, e, de quebra, ainda consegue uma aprovação, se você quiser. Então, gente, igual eu falei naquele vídeo, né, sobre tudo que você pode fazer com a sua nota do Enem, ainda dá tempo. Gente, eu quero muito ver vocês na universidade em 2019. Essa é uma alternativa não só pra quem fez o Enem, mas também pra quem não fez o Enem, mas quer entrar na universidade. E vale muito a pena, gente. Depois, dá uma visitada lá, pra pelo menos dar uma olhada, dar uma espiada, dar uma pensadinha. E eu tenho certeza que isso pode mudar totalmente aí a sua vida e o seu ano de 2019. Queria agradecer aí a toda a equipe do Quero Bolsa, que me ajudou a fazer esse vídeo, que tem me dado muita inspiração, que, assim, trouxeram uma luz, né, pra um vídeo que, no início, eu planejei pra fazer, realmente, um vídeo de motivação, mas agora ele tem uma esperança. E eu queria muito agradecer a toda a equipe que me ajudou. E também queria agradecer a você, que viu o vídeo até aqui. Eu espero que o seu coração esteja mais fortalecido depois desse vídeo. Eu espero que você tenha forças aí pra continuar, tenha mais energia, tenha mais esperança, porque vai dar certo, no final das contas. Esteja você optando por estudar por mais um ano, por tentar mais uma vez, ou caso você queira mais uma alternativa pra entrar na universidade, ainda dá tempo, gente. Muito obrigada pela paciência, pra você que viveu de até aqui. Se você gostou, dê um mi piace, se inscreva no canal, comenta aqui como que você vai fazer em 2019, se você vai entrar numa universidade, se você vai voltar a estudar, o que você tá fazendo, qual é o seu plano de vida. E muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.